Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO, cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito, VRAW! Maravilhosa, gente que poderia ser tranquilamente presidente do Flamengo. Gente que eu votaria se eu falasse assim, porra, quem que você queria ver presidente do Flamengo depois do Bandeira? Olha, Claudio Pracovnik seria um puta presidente pro Flamengo. Puta presidente. É mesmo, cara preparadíssimo, né? O Flávio Willemann seria um espetacular presidente pro Flamengo. O Alexandre Vrobel, se fosse presidente do Flamengo, o Flamengo já estaria com o melhor estádio do hemisfério sul do planeta. Tenho certeza do que eu tô falando. Se o Alexandre Vrobel fosse presidente do Flamengo. Esses três caras são os três caras que eu adoraria ver como presidente do Flamengo e vou apoiá-lo. Se qualquer um dos três sair candidato, eu apoio. Assim, de olhos fechados, de olhos fechados. Assim como eu apoiarei sempre qualquer integrante daquela chapa azul, ainda que tenha brigado com bandeira, vou apoiar qualquer cara desse da chapa azul se ele vier numa eleição próxima do Flamengo contra alguém do velho Flamengo. Por exemplo, o Rodrigo Dunsch é um cara que eu não vou apoiar nunca. Nunca. Se for o Rodrigo Dunsch contra... Euriquinho, eu voto Euriquinho. É mesmo? Voto. Eu prefiro... Qualquer pessoa da chapa azul. Euriquinho é óbvio que eu exagero, imagina. Foi hoje. Mas o Rodrigo Dunsch, pra mim, não cabe no Flamengo. Não gosto dele como candidato. É... Agora, Cláudio Prakovnik, Flávio Willemann, Alexandre Vrobel... O Póvoa. Póvoa. Póvoa demais também. Póvoa é incrível. É incrível. Póvoa é... Póvoa respira esporte. Também hipercorreto. Eu não tenho uma vírgula pra falar de ninguém daquela diretoria. De ninguém. Ninguém. Eu posso falar nada. O cara que eu gosto muito é o Tostes. O Tostes eu não conheci. Tostes. Teve no Bandeira e estava no Andinho. Então, mas o Tostes, no período que eu estava no Flamengo, eu não trabalhei com o Tostes. Ele não estava lá. Tinha ele pros Estados Unidos. Mas também só ouço falar muito bem dele. É um cara que eu teria minha... Minha... O que você acha do BAP? Eu ia perguntar. A segunda pessoa é essa. Então, eu também não conheço. Parece que é o nome que deve surgir como situação. Então, eu não conheço o BAP como as pessoas que trabalharam com ele conhecem. De novo, quando eu cheguei com o Bandeira, o BAP não fazia parte da diretoria. O BAP, no máximo, falava uma outra coisa no Twitter, na época de oposição, falando mal. E falou uma outra abobrinha. Mas assim, ele como um cara daquela chapa azul inicial, me parecia ser um cara bem intencionado. Pelo que as pessoas me falam, ele é um cara muito enérgico, às vezes egocêntrico. Mas assim, se a eleição fosse entre BAP e Dunsch, sou BAP desde criancinha. Mas entre BAP, Dunsch e esses caras que estavam... Esses três me ressuscitou? Esses três, eu iria com esses três até o fim. São assim... O Flamengo chegaria em outro patamar. Pô, sensacional. Se falar isso... Além desse, que a gente já tá. É, e o BAP que, num primeiro momento, você esteve ali na comunicação, mas eu lembro no início ali do marketing do Flamengo, né, a retomada ali do Bandeira, o BAP... A BAP é o responsável pelo retorno, né, pelo menos era ele a grande figura do marketing do Flamengo. Tem adidas, tem patrocínio, chegando... A gente já tava alinhada com a Patrícia, mas a Peugeot foi um negócio que saiu na eleição. Eu tenho muitas críticas em relação à direção atual do Flamengo, sobretudo pelo posicionamento político nos últimos anos, governo Bolsonaro, pandemia, eu achei tudo muito, muito, muito ruim, mas se a gente tirar esse aspecto político e alguns posicionamentos que o Flamengo tomou, você fala assim, porra, o Landin. O Landin é um executivo de prestígio, de renome, eu entendo, tem uma trajetória ali. Não tô julgando, tô dizendo que tem uma trajetória ali. O BAP também tem uma vida de executivo. E eu sei que essas pessoas, pra vencer o Bandeira, ou o pessoal do Bandeira, do qual eu também tava lá fazendo parte, eles tiveram que se unir a uma parte do Flamengo... Da velha política. Da velha política, que eu não gosto. Então tem gente da velha política do Flamengo hoje na diretoria que eu acho que é... Eu acho péssimo. Eu acho que tem que expurgar. E acho mais, o Flamengo é... Isso não serve só pro Flamengo só não, serve pra Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Santa Cruz, Náutico, Esporte, qualquer clube, Remo, Paissandu, qualquer um. O clube precisa fugir do clube. Do clube físico. O Flamengo não pode ser a gávea. O Flamengo não pode compor com o fulano da sauna, o fulano da quadra de tênis, o bonitinho da bocha, o cara do campo de society. Não pode. O Flamengo é 40 milhões de pessoas. Pra votar no presidente, tem que ter voto só torcedor. Tem que ter voto de torcedor. Tem que abrir. Porque quando você abre esse colegiado, você foge dessa mesquinharia do Leblon ali, da gávea. O Flamengo é muito mais que isso. O Flamengo é uma nação dentro de um país. Assim como é o Atlético Mineiro, o Vasco, o bota. Não dá pra ter mais eleição indireta, eleição de sócio, sei lá o quê. Mil pessoas decidindo, né? Só quem tem interesse nisso é quem tá lá brincando. Ah, eu tô com o meu brinquedinho, eu não quero que tirem o brinquedinho de mim. Tem que tirar o brinquedinho de você sim, cara. Porque o brinquedinho não é só seu. Influencia a vida de muita gente. É, isso foi negado num conselho que teve recente, né? É, por quê? Pra abrir o off-heel, né? É, tem que abrir o off-heel. O Flamengo não pode ficar olhando pro próprio umbigo na gávea. Esses caras fazem mal pro Flamengo. O Flamengo tem que pensar nacionalmente. O Flamengo tinha que ter voto do torcedor dele que mora no Amazonas, no Rio Grande do Norte, no Piauí, Sergipe, no Goiânia, no Rio Grande do Sul, em Portugal, na Argentina, no Japão. É isso. Se o Flamengo quer ser grande, quer ser mundial, quer ser tudo isso, você tem que dar valor pra esse torcedor e não excluí-lo da vida política do clube porque o fula Nilson quer ser, ah, porque a minha família é do Leblon e eu sei lá o quê. Não tem que ser. E acho que sabe como é que isso vai funcionar? Com uma pressão da torcida. Impressão que eu digo não é violência, não é pressão. É falar, vamos votar e vamos votar e baixar em rede social e ir nesses caras e falar, cadê? Quando é que você vai me dar o valor que eu tenho como torcedor do Flamengo? Eu vou te dar o valor que eu tenho como torcedor do Flamengo.